Fala aí, galera, aqui é o Ted. Saudade que eu tava dessa aberturinha. Sejam bem-vindos ao quê? Pop Playtime 2. Lançou o capítulo 2 anteontem, tá ligado? Ontem, sei lá. E eu tô aqui jogando já, pra quem não lembra, basicamente esse jogo aqui se passa dentro de uma fábrica abandonada de brinquedo vagabundo, tá ligado? É uns brinquedinhos que você olha e fala, ah, pelo amor de Deus, vai fazer... Você vai colocar brinquedo aqui, ó, com corda no pescoço, tá ligado? E tem um bicho azulão que tá correndo atrás da gente. Eu tô aqui no finalzinho do capítulo 1. Eu quis jogar tudo de novo pra dar uma leve relembrada e pra mostrar pra vocês uma teoria que eu descobri esses dias. A galera fala, mano, que as pessoas estão se transformando em brinquedo. E aí, se você dá uma olhada aqui, não me parece que essas pessoas estão muito felizes aqui nessa fábrica, tá ligado? Então, quando eu falo que essa fábrica aqui não é uma coisa legal de se visitar, eu tô falando a verdade, tá ligado? E aqui a gente já vai finalizar o capítulo 1, só pra vocês relembrarem também. Os links estão aqui na descrição, né, mano? Do primeiro episódio e do segundo, né, do primeiro capítulo. Eu gravei dois vídeos do primeiro capítulo. E a gente simplesmente finaliza aqui, ó, quando a gente descobre que vai ter uma personagem nova. E a personagem nova é essa menina aqui, ó. Do satanás. O que é do satanás, esse jogo aqui? Nada vem do espírito divino, tá ligado? E a gente abre, ela abre o zoião e acaba. E a gente vai pro capítulo... Ó, olha aí, ó. Você abriu a minha jaula? Não? A impressão sua só aí. Beleza. Acabou o capítulo 1 e agora a gente vai pro capítulo 2. Fly in a web. Voando na internet. Olha as ideias. Lá vem eles. Com o pop agora livre, a situação começa a mudar rapidamente. Enquanto você procura por qualquer forma de escapar da fábrica. Olha aí. Olha a situação toda aí. Engraçado, não tem... Pô, não tem nenhum espanholzinho, né, mano? Vai ter... Vai ficar só o inglês aqui. Eu tentando traduzir. Vou errar demais. Mas tudo bem. Vocês vão lendo. Vocês sabem mais do que eu. E a gente vai conseguir entender. No final de tudo. Ó. Essa é a mina, esse pai, hein, mano? A mina maluca que a gente vai começar a ver hoje. Eu pensei que era aquela bonequinha, mas eu tô achando que é essa. Ó, isso daqui, pra quem não sabe, é um comercialzinho. De quando a galera achava legal brincar com esse brinquedo aqui. Ó. Mas esse brinquedo é legalzinho mesmo, mano. Ele é meio elástico, tá ligado? É tipo a mulher incrível que ela vai abrindo o bração assim. Hã. É hora de play time. Mas, ó. Aí, ó. Já fica completamente estranho, né? A saturação começa a ficar estranha. O contraste, ó. Ó. Você vê que parece uma creepypasta. E é, né? Olha lá. Imagens recuperadas ali do... Do maluco. Tem uma cabeça olhando a gente aqui, mano. É daquela boneca. É daquela boneca que a gente acabou de ver. Pode vir. Pode vir. Mas susto eu não vou tomar, tá ligado? Já tô preparado. Ó. Como? O que que ela falou? Ela me xingou? Pop Playtime, capítulo 2. Ô, meu Deus do céu. O hype que o Brasil inteiro tava expondo nesse jogo aqui. É impressionante. Ó. Ó. Tamo aqui de novo. Com a graça de Deus. Deixa eu ver se mudou alguma coisa o gráfico ou algo do tipo. Aparentemente não tá mais bonito, né? Parece que tá mais bonito o jogo agora. Ou talvez seja impressão minha. Talvez. Perfeito. Então eu vi a boneca. Ela abriu o zoião pra mim. E a gente volta pra onde a gente tava. Deixa eu ver. Aqui eu consigo abrir? Não. Então... Com licença que eu vou abrir essa porta aqui. E a merda já vai começar a acontecer já, já. Olha a cara desse dinossauro. Parece que ele tá... Parece que ele viu uma assombração na frente dele, mano. Ele tá em choque. Não é uma cara de pessoa feliz. Ah. Tá explicado. Tá explicado, né? Por que que ele tá em choque. Esse cara aqui não me engana, galera. Vocês acham que ele é uma pessoa boa? Ele nunca é. Tá aqui, né? É que vocês não viram os episódios anteriores. Vê lá, mano. Pra você entender. Ó. Olha aqui. Você entendeu? É sangue, tá? Isso aqui é sangue. E aí isso tudo leva a crer que aquela teoria de que os seres humanos viraram bonecos tá certa. Eita, meu Deus. Quem quebrou? Jesus amado. Olha, vai dar muito problema, mano. Isso daqui vai dar... Quem que fez terremoto? É terremoto, mano? Quem que quebrou o chão da fábrica, Cristo? Tenho que usar minha mãozinha pra alguma coisa aqui, ó. Pumba! Segurei e foi. Isso daqui é novidade, hein, mano? Essa jogabilidade aqui não existia no capítulo 1. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Perfeito. Vambora. Ai. Eu não entendo esse bagulho meio vermelhado aqui. Eu tô muito relutante pra falar que é sangue, tá ligado? Porque eu não queria que fosse. Mas, ó. Tem impressão de sangue. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Reflexo. É sangue. Alguém morreu aqui claramente. Me dá essa chave gigantesca. A partir do momento que eu voltar aqui, eu vou tomar um susto, tá ligado? Pelo menos o jogo espera que eu tome um susto com algum jump scarezinho. Mas eu não vou tomar. Eu não vou tomar. Gostei. O jogo fugiu do padrão. Isso que me prejudica. De quem são esses desenhos, né? Deve ser da criançada antes de se transformar em boneco, né, mano? Que se enforca. Opa. Opa. É meu. Deixa eu dar uma olhada aqui no inventário. O que tem de bom aqui? Tem nada. Aqui tá um pouco estranho essa vibe meio avermelhada. Eu pensei que quero alguma fornalha ou algo do tipo, mas não. Vambora. Por enquanto, muito de boa. Zero sustos. Zero sustos, né? Fácil. Fácil de boa. Ó. Só foi falar. Cala a boca. Ela falou assim, tipo assim, eu não queria assustar você. Aí o resto eu já não entendi. Então eu tenho que pegar a energia daqui. Não, peraí. Tem que pegar a energia daqui. E daí eu passo pra cá. Não, peraí, peraí, peraí. Pra cá. Depois pra cá. E... Chego até aqui. Perfeito. Lindo. Fala. Eu quero te agradecer por me libertar. Tava presa por muito tempo. Agora deixa eu voltar. Ah, tem uma estação de trem ali. Não deve ser pra voltar aqui, né, mano? Não parei. Oh, meu Deus do céu. Agora ela já liberou pra mim aqui. Ela é o digsal, tá ligado? Ela vai ficar olhando. Ela vai ficar o tempo todo me seguindo aqui. Falando essas vozinhas dela. Ai, see you. Tá ligado, mano? Olha, vai dar um problema isso aqui. Vocês não estão entendendo. Perfeito. E vamos embora. Ai, meu Deus. Ah, agora que eu vou. Ok, não sei se vai dar certo. Não vai. É aqui que eu morro. Galera, me desculpa, mas é aqui que... Oh! Que que é isso? Ah, mano. Se eu não sou o super-homem... Por que que eu ia falar super-homem? Se eu não sou o Homem-Aranha, eu não sei mais o que eu sou. De verdade, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Não tô conseguindo subir. E... Perda. Vamos embora. Vai. 3, 2, 1. Eu simplesmente fui embora e tchau. Perfeito. Não sei muito bem controlar ainda essa minha garra, tá ligado? Pra me impulsionar pra frente, mas... Do jeito que tá, tá bom. Ela vai aparecer aqui. Pode aparecer. Pode aparecer, Karine. Vou chamar ela de Karine. Karine? Vai aparecer mais? Então tá bom. Então eu vou embora daqui. Tá bom? Ó, Karine. Seguinte. Vou botar a mão no seu ombro pra gente conversar. Seguinte. Opa. Oi. Oi. Ela tinha falado um negócio. Ela ia falar um negócio importante pra mim aqui. Agora só... Não é possível que você bobeou. Você tá aqui a mó tempão e não se ligou que esse bicho, ele é traiçoeiro, tá ligado? Bom, então, Karine, por você, tá? Eu tô indo por você. Ei, 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 ei. Ai, ai, meu Deus do céu. Nossa Senhora apareceu. Não dá pra enxergar nada. Cristo amado, onde é que eu tô? Não acaba nunca mais esse... Esse toboágua aqui, Jesus. Ah. Tá rolando. Ih. Game Station. Vamos aqui no Power. Vamos entender o que você quer de mim. Você quer que eu pegue energia daqui e jogue pra cá? Tá. Deixa comigo. Aqui é muito simples. Eu venho pra cá. Ué. Pera aí. Calma aí. Vem aqui. Não. Ah, não posso relar em nada? Ah, então calma aí. Então eu venho por aqui, ó. Venho por aqui desse lado. Pode deixar que eu não vou relar. Não vou relar. Fica tranquilo. E peiba. Não faz sentido, né? Óbvio. Não. Isso é o que ele... Ih, mano. Aí vocês me colocam assim. Aí é um puzzle bom. Deixa eu pensar. Pera aí. Isso daqui serve pra alguma coisa, né? Esse corrimão azul não ia estar aqui à toa. A gente tem que... Eu tenho certeza. A gente vai ter que usar ele pra fazer alguma coisa louca. Mas agora o quê? Ah, pera aí. Pera aí. Pera aí. Deixa eu ver se faz sentido isso. Aí você falou comigo. E aí passa aqui, certo? Deixa eu ver, ó. Ó. Passa aqui. Pronto. Aí, perfeito. Passando aqui. Lindo, lindo. Lindo demais. Lindo demais. Nossa, adoro quando as coisas começam a dar certo pra mim. Lindo demais. Agora a gente passa essa bosta aqui e vem pra cá e jogou lá, papai. E joga aqui, meu patrão. Vai falar comigo mais um pouquinho, bebê. Agora, você energizou o quê? A Game Station. Ele energiza a Game Station e aqui vai soltar alguma fubacinha, tá ligado? Algum... Tá ligado? Pra gente tomar um susto. Quer ver, ó? Ó. Não soltou. Não me puxa. Não me puxa. Tira a mão de mim. Ah, é essa mulher. Eu achei que era o Hulk Hogan. Mas é essa mulher aqui, mano. Deixa eu tentar ouvir o que ela tá falando. E essa bola aqui? Que a Miss Poppy vai te dar o que a gente 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 vai te dar. Ah. Agora, como é isso? Ah, vai falar lá, vai falar lá. Em vez de... Por que não fazemos uma bola? A Game Station ainda está funcionando. Vai ser bem como o tempo. E se você ganha a todos os três jogos, eu te dar o que a gente vai te dar o que a gente vai te dar. Mamãe amando essa ideia, papai. Oh, você vai ter muito divertido. Segue para a Música e a mamãe vai ter as coisas começando. Obeia as regras. Ou eu vou te dar o que a gente vai te dar. E comece os seus inscritos. Enquanto você ainda está vivo. Ela acha que vai me deixar em choque, tá ligado? Falando meia coisinha, meias palavrinhas. Ela não vai... Pelo amor de Deus, eu já vi coisa muito pior agora. O que ela fez foi injusto. Ela tirou meu braço direito aqui, mano. Ela simplesmente me deixou... Ela me deixou sem braço. O que ela está fazendo com a minha bonequinha preferida, mano? Com a Karine. Isso é de verdade. Quais são as intenções dela com a Karine? Eu pensei que inclusive a Karine era uma boneca do mal. Mas não. Se ela fosse uma boneca do mal, ela não estaria sendo massacrada por uma outra boneca do mal. Olha aí. Olha ela lá, ó. Ela é a bola da vez agora, entendeu, mano? Ela é a mulher do momento, tá ligado, mano? Não é mais o azulão. É isso. Isso é muito legal. O cenário que eles fazem é maravilhoso. Porque você começa a imaginar um monte de coisa. Você fala, olha, passava um monte de criancinha aqui, ó. Ela está feliz da vida. Sorridente, gritando, brincando. E agora a gente só vê, ó. Teia de aranha. Não tem mais nada de felicidade. O que é isso? O que é isso? Deixa eu ouvir de novo. Olha o Jonão, ó. O Jonão está aflito também. O Jonão raramente ele se preocupa com as coisas que ele ouve aqui no computador. Mas a voz dessa mulher é muito perigosa. Oi. Oi. De nada. Ah, estação de trem que ele estava falando é essa daqui, ó. Eu não tenho a mãozinha verde, hein, galera. Vamos agilizar para mim. O que está acontecendo? Aonde que abriu aqui, meu Deus? Vamos ver. Deixa eu explorar mais para cá. Vamos ver o que que teremos. Oh, 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 oh. Musical Memory abriu. Tem outro bichinho. Tem vários bichinhos. É verdade. Tem vários bichinhos. Mas os que fizeram sucesso por enquanto são esses dois aí, mano. Os dois malaco. Não faço a menor ideia do que é malaco. Só falei qualquer coisa que estava na minha cabeça. Ai. É isso? É isso. Lá vai a gente para o lado subterrâneo da fábrica, mano. Eu não aguento mais. Eu não sei se eu vou aguentar tanta emoção. Ai. Molding room. É algo relacionado a molde. Algum molde ou algo do tipo. Opa. Eu relo. Não funciona nada. Perfeito. Aqui. Vamos ligar a energia. Foi. Oh. Aqui a gente rela. Aqui. É para... Alguém rela? Não. Acho que só com a mão verdinha aqui. Que rela. Mano. Estou esquecendo de pegar as fitas aí. Não é que eu estou esquecendo. Está difícil de achar, na real. Eu, por exemplo, não estou achando nenhuma. Isso daqui funciona? Aqui. A fita verde. Ah. Relei. Mas não era para relar agora, mano. Não preciso da fita. Que isso? Para que essas bolhas aqui? É isopor? Que isso aqui, mano? Que coisa louca. Estou me sentindo na Oscorp. Está ligado? Que coisa estranha é essa, mano? Encheu de bola? Para nada. Vamos assistir um filminho. Vai. Mesmo sem legenda, talvez a gente tenha que entender algo. Ó. Vaporwave. Uma vibe toda gostosinha. Playtime. Greenhand. Greenhand. É. Me dá. Shoot Greenhand. Opa. Ah, ele guarda eletricidade por 10 segundos. Entendi. Aí eu pego a eletricidade de um lugar, coloco no outro para abrir. Perfeito. E aí depois... Ele ainda dura um tempinho, né? Antes de acabar. E eu simplesmente entro. Agora. Amelio, que eu vou fazer o seguinte. Eu vou simplesmente acabar por aqui. No próximo episódio eu venho e pego essa mão verde. E a gente segue daqui. Perfeito? Ó. Já dá para clicar na outra parte aqui, mano. Eu estou começando a ficar meio cabreiro com essa história toda. Ainda não estou 100% cabreiro. Mas é isso, mano. Eu acredito que é daqui para pior. E eu espero que vocês acompanhem aí, tá bom? Um beijo. Tchau.